Deixa eu chamar aqui, no nosso quadro Vem Dançar, a Turma de Zumba. Vem pra cá, Turma de Zumba. Todo mundo bonito, arrumado, no figurino. Sejam bem-vindas aqui ao nosso programa. Obrigado. Pode falar no microfone. Obrigada. Eu quero que você apresente o grupo todo aqui. É Turma de Zumba mesmo isso, né? Turma de Zumba. São minhas alunas, né? Você é a? Josi Zoraki. Sou escritora de Zumba, licenciada pelo programa. E aqui eu tenho Andréia, Rosilene, Vânia e Vera. Então sejam bem-vindas e vamos mostrar esse trabalho de vocês. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre ele. Vamos lá? Então aqui no Tribunal Show tem Vem Dançar, tem Turma de Zumba. Vem Dançar, tem Turma de Zumba. Olha como baila, essa chica louca. Olha como mueve, e saqueu da ruta. Olha como baila, check in a la roupa. Se toca, se toca, se toca. Se toca, se toca, mientras baila se toca. Vamos lá para cá, prendas. Vamos lá. Quero que choque e se sienta o boom. Quero que choque e se sienta o boom. Quero que choque e se sienta o boom. Boom, 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 boom. I hear the road is calling, 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 calling me. I'm a Sansa, a Sansa, a Sansa, a Fetfuli. I'm a Sansa, a Sansa, a Sansa, a Sansa. I am ready, I hope you're ready. Hey, stop what you do. Everybody jump and touch the roof. Let me see you just jump, 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 jump. Eu não sei se você me queres, mas a mim vai e vem, porque eu te quero para mim solita. Eu não quero sonar intensa, mas me diga se você me pensa, porque eu te quero para mim solita. Eu não sei se você me queres, mas me diga se você me queres, mas me diga se eu me queres, quando me mira o mundo gira para trás, para trás, para trás. Dale suave que me duela, cada vez que a boca me muerde, dame beso de más, bésame como se o mundo se fuera a acabar. Dale duro que me dulce, dale sin miedo que a mí no me asusta, dale duro y suave que que nadie sabe, que nadie sabe, lo que entre tu e yo va a pasar. Dame beso de más, bésame como se o mundo gira. Dame beso de más. Dame bully de más. Dame. Tchau, tchau, tchau É, rapaz, olha aí a turma de Zumba arrebentando aqui Josi, obrigado pela presença, adorei a dança de vocês aqui, agitação boa, né? Aí você dá aula onde? Pode mandar o seu serviço, fica à vontade Eu dou aula no Alto São Isabel, Casa Amarela Dou aula no Sítio da Trindade, duas turmas Tenho uma turma que é gratuita pela manhã Dou aula no projeto Ritmo do Coração como voluntária Lá em Bola na Rede E tenho as minhas duas turmas particulares que fica no Alto São Isabel Gostaria de ressaltar que aqui só tem 5% da minha turma São mais de 100, então como não poderia trazer todas Por me estariam todas aqui E eu gostaria de mandar beijo pra elas, né? Turminha da 4 de Outubro É, Ritmo do Coração Do Conjunto Habitacional também que eu dou aula lá em Casa Forte E foi mais E o bom é que ela conseguiu, ela conseguiu dançar Voltou pra cá e tá com fôlego A turminha do Sítio da Trindade também, né? Pra todas as minhas alunas Pra minha filha Jennifer que tá ali, fotógrafa Pro meu esposo, meus filhos, meus amigos E todo mundo mais E quem quiser entrar em contato com você tem um Instagram? Sim, meu Instagram é ArrobaJoseZorac Como? ArrobaJoseZorac Certo Ponto JoseZorac, então obrigado Josi Obrigado meninas Sejam sempre bem-vindas aqui no nosso Tribuna Show Quando quiserem voltar É só falar com o Marcílio Ou então com a Grécia Eu prefiro falar com a Grécia, viu?